Meu nome é Suelen, estou aqui hoje porque eu estudei em torno de quatro anos até o ponto onde a teoria já não me satisfazia mais, até onde o conhecimento só me trouxe raiva e rancor e eu queria mudar o mundo à minha volta. Então, rapidamente, eu caí lá no fundo do poço com todo aquele conhecimento, com toda aquela soberba que eu tinha, com todo aquele orgulho que eu estava de nariz empinada, dizendo que eu sabia das coisas, como as coisas funcionavam e queria mudar você, queria mudar isso, aqui, outro, outro. Foi uma lapada na minha cara e eu pedi ajuda porque eu queria ajudar as pessoas e eu, eu precisava de ajuda, eu precisava de ajuda. E ela veio seis horas depois. A Fer veio, pedi ajuda e ela apareceu. E eu sou muito, muito grata. Eu amo você demais da conta, gratidão profunda. Obrigada, universo! Já está cansada de ouvir isso, né, Fê? Ah, eu choro, mas é porque, ai meu Deus, eu sou muito emotiva. A gente descobriu que eu tinha muitos problemas familiares não resolvidos e eu queria saber por que que eu tinha raiva, por que que eu reagia daquela forma, com as pessoas que eu amava. E que se eu tivesse compreendido lá atrás... Desculpa. Por isso que a Fernanda foi, pra mim, muito crucial nesse processo. E eu nunca admirei tanto uma pessoa quanto ela, porque ela consegue passar isso pra a gente deslanchar de uma forma tão rápida. Eu comecei a falar com ela em julho e a gente tá em agosto e a minha vida simplesmente se transformou pra alguém que tava sem direção, sem autoestima, que é crucial, sem autoamor. Não tinha sentido a magnitude que é isso na prática, na vivência. Depois que a gente limpou tudo isso, ela indicou alguns livros maravilhosos. Silêncio. Diminuímos a dieta, aumentamos a nossa energia. Eu era uma pessoa que vivia com rinite, sinusite, resfriado. Agora eu tô assim porque eu chorei, né? Mas comendo aquilo que eu quero, na hora que eu quero. E não importa se seja chocolate ou se seja bolacha. Eu adoro bolacha. E café. Mas o fato é que, o que é a crença que tem aí fora? Que isso é porcaria e que isso me deixa doente. Só que eu nunca mais tive problema nenhum. E através do Arquimapa, a gente conseguiu relembrar o meu propósito de vida. Quem sou? O que estou fazendo aqui? E pra onde eu vou? Essas respostas, todas, eu tive. O meu propósito de vida E pra onde eu vou, eu descobri através do Arquimapa. Então, Fernanda Freitas, mais uma vez, gratidão. A gente, como ela fala, todo mundo sabe, mas tá esquecido, tá tapado. Os resultados foram fantásticos. Primeira transformação que eu notei na minha casa. Claro, foi uma resposta à minha integração, comigo mesma. Mas a minha família mudou da água pro vinho. Tem sido muito, muito eficaz. E é isso. Então, expandi a consciência pra quê? Pro meu poder pessoal. E hoje eu estou aqui, um ser completo, em plenitude, que posso amar aos outros como a mim mesma. Desenvolvi amor próprio. Recobrei minhas qualidades. Então, minha autoestima foi pras alturas. Eu sou muito mais feliz e grata. Cada momento que eu respiro, a cada flor que eu encontro no caminho, a cada pessoa, eu estou sempre sorrindo. E o que eu recebo em troca são sorrisos. É isso. Namastê e gratidão profunda. Eu amo vocês.